Mas eu não vou sumir, meu amor, eu prometo. Olha, eu vou morar na casa da Fátima. A gente pode se ver nos filhos de sábado. Você não é uma visita na minha vida. Você mora no meu coração. Você também mora no meu. Você é meu grande amor. Tchau, mamãe. O que foi? Eu disse alguma coisa errada? Qual? Não. É que ninguém nunca, nunca me chamou desse jeito. De mamãe? De mamãe. Saiu de dentro do meu coração. Foi uma das coisas mais lindas que você já me disse. É bom se acostumar, porque é assim que eu quero te amar pra sempre. Mamãe. Mamãe. Não vai ser esforço nenhum. Eu vou sorrir todas as vezes que você me chamasse, tá? Minha filha. Não vai ser esforço nenhum. Eu buscaris o meu coração. Minha filha. Minha filha é expressão. Minha filha! Minha filha é tja. Obrigado.